Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E esse é o canal 2.0 Hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouco dos bastidores aqui da nossa gravação Do nosso dia a dia de gravação Espero que vocês gostem, ó Não esquece de deixar o like aí pra gente E vamos começar então a nossa rotina Porque o Rafa e o Andy já estão lá e a gente precisa colocar umas roupas, Shirley Vamos lá Ficou bom, né? Ficou bom? Ficou ótimo Ficou lindo, mandou um Que lindo, cara! Eu acho que fechou nesse daí Ai, ele quebrou a minha coroa Gente, ele quebrou a coroa Tá doendo? Não Agora, peruquete Joga pra trás Eu sou rica! Agora sim Meu Deus Uma coisa que se diga supimpa A Shirley de neve A Shirley das neves Mas Eu acho que parece, sim A peruca da madrasta Joga pra trás Com cara de mar Rafa de neve Me chamou o mar Ó, a brancadinha era pico Sim, mar Trasta Limpe, limpe esse chão pra eu passar Mas eu não entrei a minha casa, gente É verdade Isso é verdade Poupa, por que você colocou isso no roteiro, hein, filimpa? Você falou que você ia exercitar o seu lado atriz Eu pensei em fazer coisas que você nunca faz Fica bem diferente Dá sentido pra você? Faz E agora? Agora complicou, hein, pessoal Olha só aonde o shoyu foi parar Agora fica miando, né? Aí tá miando, ele não consegue descer Eu sou madrasta A madrasta não voa Você voa, Branca de Neve Pegue sua vassoura O que é que voa, pega a vassoura? O que é que tem visita aqui? Vai, Gabi Eles iam me ver de peruca assim? Vai, vai, vai Olha, o galho tá na cabeça, galho Legal, gato O gato tá lá em cima, eu tô de peruca Eles tão rindo Gabi, toda hora você tá pisando no vestido Mano, eu não sei andar de vestido Vai, vai Shoyu, vem pra cá Não quero, não Ele tá fugindo agora de vocês Vem Será que ele tá com medo da peruca? Qualquer um fugiria Vai, vai Olhem Lá no céu Acho que é um pássaro É um avião Ele não solta Não consegue, né? Amor, deixa a gente tentar Volta o cão arrependido Com suas orelhas tão fartas Com seu osso ruído E com o rabo entre as patas Você acha que tem que mudar a árvore? Esse daqui é muito fino Conseguiram resgatar Conseguiu, o Anderson conseguiu pegar O Anderson fez a amizade com os vizinhos agora e não quer descer, gente Logo, logo você vai ver esse vídeo já É resgate do gatinho Não quer mais devolver, tá? De papo com o vizinho Pode entregar E solta pro vizinho ae graças a mim você está aqui daí eu vou prender ele é castigo né é castigo vai ficar em casa ai tia ai eu tô com medo de mim por causa da roupa será talvez ele não gosta da história da branca de neve tira um pouco do brilho vocês querem tirar meu brilho a qualquer custo nossa que artista hein ela até passa maquiagem muito artista isso ai meu olho ponta de neve eu fui por para gravar gente mas aí eu descobri que tá assim cartão como que vai gravar sem cartão aqui o cartão agora sim estávamos aqui ó preparados para mais um vídeo na verdade a gente chegou a gravar já tinha começado mas aí o que que aconteceu olha só muita chuva aqui era onde estava essa mesa aqui ó a gente tem que sair correndo de lá produção trazendo a mesa aqui ó isso justifica a touca da cheira que ela não quer molhar o cabelo na chuva mas é um vídeo bem legal um vídeo cheio de experiências mas aí começou a chover estragou toda a experiência isso ó como molhou ó na verdade isso aqui é da primeira experiência já que a gente fez e eu quero muito fazer essa daqui ó mentos com coca-cola a gente nunca fez essa assim né claro que dá a a produção pesquisou não pesquisou na internet está na internet é verdade você não testou para ver se funciona não você acha que ele é doido gabe vai testar um negócio desse aonde gente na casa dele para explodir na sala aí a chuva deu uma diminuída a produção já colocou a mesa aqui de volta e a gente está se preparando para o vídeo das experiências né mãe ficando de volta as luvas e as coisas né não tô de novo ah não acredito não é possível vamos fazer na chuva mesmo a gente tudo bem problema não é você o problema não é a produção o problema é a câmera agora olha lá que o rafa fez a amostra muito bom para fazer tudo com um pouco de fita creme é mas tá tão protegida a câmera que não tá nem filmando porque a lente tá batendo aqui ó então isso é um mero detalhe gente tá aumentando a chuva tinha parado a gente chegou aqui para começar a gravar se chover um pouquinho tudo bem mas não pode ir cair super rápido até porque vai estragar as experiências né não contém água na experiência quanto quanto tempo a gente vai ficar colocando tirando colocar aqui ah eu desisto não pode desistir chico não posso tchau olha gente que legal a espuma toda toda essa pasta de dente de elefante a experiência que fizemos deu certo em produção deu certo hein é crédito olha de graça mais um dia normal aqui a produção gache eu achei ele atendendo comerciantes vestindo de branca de neve eu pedi uma encomenda você acha que eu vou tirar toda a roupa para ir lá pegar eu acho que não né já anoiteceu e a gente está quase terminando o primeiro vídeo mas esse é um vídeo que vai mais tempo mesmo né os outros são rápidos né rafa quem falou não aguento mais usar essa peruca ai gente tá quase acabando o primeiro a gente tá ficando legal olha aqui a produção está montando o próximo vídeo isso mesmo olha quanta coisa bonita rafa você gostou aham adoro essas coisas coloridas assim coloquei tudo arrumadinho assim que é para o gabriel derrubar na primeira oportunidade que ele tiver pois é que é o que ele sempre faz né galera enquanto o rafa tá ali terminando de montar o próximo vídeo o Andy tá aqui montando um outro vídeo esse vai ser difícil de montar esse vai ser a gente vai fazer um outro vídeo de acampamento e o anderson ficou com essa função e agora é hora de dar uma pausa e tomar um café não tem café é um lanchinho da noite aqui todo dia de gravação a gente para para tomar um lanchinho é assim que a gente paga a produção a gente alimenta eles e tá tudo certo isso é ótimo a gente economiza bastante vamos todos fazer um brinde de coxinha olha como ficou a mesa depois da gravação principalmente na parte do gabriel a shirley ela se remexe muito pessoal aí ela vai bagunçando tudo que a produção faz é isso rafa não né acabamos de gravar mais um vídeo vamos para o próximo vamos para o próximo ainda tem dois para gravar hoje não seja doido só tem mais um não são dois mais um aqui e o do acampamento cara de surpresa da shirley sério rafa sério tem aquela barraca montada lá fora achei que era o último vídeo é o último depois do que a gente vai gravar agora então ah não gente viu surpresa surpresa e aqui no escuro temos alguém sim lavando coisas o Andy inclusive uma aranha passou bem aí agora uma aranha? brincadeira brincadeira estou fazendo aqui tentando lavar mas a mangueira está furada então eu estou molhando mais a mim mesmo a gente está se preparando para o último vídeo aqui um vídeo muito divertido é um vídeo de acampar ai meu Deus acabou a força vamos aqui olha gente gente nós vamos fazer no escuro hein é para ficar mais emocionante né sim sim bem gente esse aqui é o momento que a gente faz caras e bocas para thumb né amor é as vezes a gente tem coisas na mão as vezes não ai o menino que faz a capa coloca a gente tem aqui a câmera que está nos gravando depois a gente tira um frame e agora é a hora de fazer umas caretas e passar vergonha esse não tanto é você está segurando o que? eu estou com um caderno e um estojo um caderno aqui não um caderno aqui não um caderno você segura assim tem que segurar de baixo para cima tá é estranho quando vê assim né mas depois fica tudo fica estranho gente nesse vídeo da barraca a Shirley tomou um susto foi muito engraçado e eu vou mostrar para vocês porque que ela tomou um susto não tinha como não tomar ó pessoal foi por aqui estou indo aqui com o Anderson que tem muito medo do escuro por sinal e ele que montou que a gente vai ver lá atrás né foi bem aqui no escuro sim no lugar bem escuro e ó se liga olha o breu ai ó no meio do vídeo o que que tinha aqui a ambecas e você tirou o capô dela Gabi? foi acho que foi eu será? será? será que tirou? foi eu que tirei a Shirley tomou um susto tão grande com a manequim ambecas aqui no meio do vídeo foi muito engraçado se você não assistiu vai lá assistir e vê o susto da Shirley e finalmente acabamos as gravações a gente tá na sombra ai ó o Rafa e o Anderson estão indo embora agora com a caixa da produção o João Pedro já foi dormir porque ele vai pra escola amanhã amanhã e digo mais hein amanhã tem mais amanhã tem mais tchau gente tchau gente acaba o trabalho deles porque o seu continua o meu tem mais gente obrigado por ter assistido esse vídeo a gente espero que vocês tenham gostado também espero que o Andy não erre aqui ó e comece a vir pra frente ao invés de ir pra trás porque senão ele vai nos atropelar a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau